E moradores de agronômica procuraram a nossa equipe depois de sofrerem um acidente nesta semana. Eles capotaram com um carro dentro de um buraco em uma rua do município. O Claudemir estava indo a um jogo na terça-feira à noite quando sofreu um acidente nesse ponto da Estrada Geral Valada Grope. No carro também estavam a esposa Natasha e o filho Arthur, de apenas um ano e sete meses. O susto da família foi bem grande. A gente estava indo no ginásio jogar bola no horário, aí fazia tempo que eu não vinha para cá e quando estava vindo eu, minha mulher e meu filho, deparemos com um buraco no meio da via, não tinha sinalização, nada e foi, escorregou o carro e acabamos capotando dentro do buraco. Foi cena de terror, a primeira coisa foi se soltar do cinto, quebrar a janela e tentar sair. Aí o rapaz que estava vindo no ginásio também acabou parando, socorrendo a gente e o pessoal que estava tudo aí veio todo mundo socorrer a gente para ajudar. Aí conseguimos sair dentro do carro. No local foi construído recentemente um muro de contenção, mas ainda não foram realizadas obras para aterrar e readequar a via. Depois do acidente, alguns moradores até improvisaram uma sinalização aqui no local para evitar situações como essa. Falaram para mim que já estão uns 10 dias parados, sem mexer na, sem sinalização e não vieram tampar. Aí hoje, por acaso, os vizinhos falaram que o pessoal que mora aqui vieram fazer sinalização, porque a prefeitura não veio sinalizar o local ainda. A empresa fez o muro, a prefeitura ficou responsável pelo aterro e não fizeram o aterro ainda. Ficou do jeito que se deixaram e não vieram arrumar ainda o valo. O Claudemir e a esposa tiveram apenas alguns arranhões no acidente. O Arthur não se feriu porque estava na cadeirinha, mas os danos materiais foram grandes. Eles procuraram a prefeitura para falar dos prejuízos. Falaram para mim que não tinha o que fazer, que era para mim entrar com o processo, que eles não podiam ajudar em nada. E reclamei da sinalização, eles falaram que não adianta botar, que o pessoal vai lá e destrói a sinalização, quebra cone e placa, que não adianta botar. Aí fica por isso, né? O pessoal perde um bem ou pode ser pior perder uma vida com um acidente por bobeira, relaxamento da prefeitura, né? E o carro também faz falta aí para vocês, né? Sim, sim, que nem eu uso para trabalhar todo dia o carro, o meu filho tem um probleminha de pulmão, de vez em quando tem que correr no médico, que é o único meio que tem que eu ir levar ele para o médico. E ficou por isso, né? Tentei pedir ajuda para eles, falar que não tem o que eles fazerem, que é para mim processar. E daí agora fiquei sem carro e sem o que fazer, né? Fiquei a pé, perdi o meu meio de transporte que tinha para usar dia a dia. Para consertar vai bastante, aí? Sim, sim, eu cheguei a ver com o pessoal de Chapeação, eles falaram 10, 15 mil, fora se precisar mexer no motor e coisa, né? Como o carro ficou de ponta cabeça, aí tem que ver tudo isso, hein? Porque a gente já tem pouco e perde o pouco que tem e a gente fica assim, sem o que fazer, né? A Prefeitura de Agronômica informou em nota que já está providenciando uma nova sinalização para o local, que ainda deve receber novas obras. Eles reforçam o pedido para que motoristas tenham cuidado ao trafegar.